Também neste artigo de transferências orçamentais, Sr. Deputado Paulino, a exceção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, este Orçamento de Estado consagra a solidariedade nacional para fazer face aos prejuízos de mais uma tragédia que se abateu sobre a madeira neste verão. Os incêndios. Gostaríamos que os meios fossem maiores, mais significativos, com certeza, mas, sobretudo, gostaríamos que tivesse havido menos prejuízo, que tivesse havido mais prevenção, mais ordenamento e planeamento, mais responsabilidade das autoridades regionais. O PSD Madeira esconde a sua responsabilidade atrás da reivindicação de cada vez mais verbas junto da República e diz que desta forma está a defender os madeirenses. Defende, mas apenas alguns, aqueles que sempre enriqueceram à sombra do orçamento e da dívida regional. Esta ajuda financeira consagra a solidariedade, deve ser acompanhada de mecanismos de fiscalização para não se repita o que aconteceu em 2010 em que as verbas da solidariedade foram desviadas para obras inúteis que beneficiaram apenas alguns. É preciso solidariedade e responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado.